Música Timor-Leste, Nia Produto Interno Bruto, Kiklio, Ia Nação Sudeste Asiático, Tamba Menos Produção, Ia Relarang. Tudados Fundo Monetário Internacional, Ia Uor Econômico Outlook, Ia Zanero, Ia Rihon Ruanesinhat, Economia Timor-Leste, Baseia Produto Interno Bruto, Ia Rihon Ruanesinhat, Kiklio, Comparo Nação Sanulo, Seluk, Ia Sudeste Asiático. Tudados Fundo Monetário Internacional, Ia Rihon Ruanesinhat, Timor-Leste e a posição número da rua entre a nação Ruanulo e a Ásia, o rendimento Kiklio, Botliu, Afganistão e o número da rua. Ligado ao questão, Nia, Decano Faculdade de Agricultura e Universidade Nacional Timor-Lorossai, a situação, Nia, acontece também, Timor, Nia Produtividade e Arrelarang Menosliu, Comparo Nação Sira-NB, Integra e Sudeste Asiático. Nia, Decano Faculdade de Agricultura e Universidade Nacional Timor-Lorossai, образом, Ásia, Aá Tort35,poorossai, Madoa, Comparo Nação Sira, e a Ásia. Muita pessoa que cada facility trabalha também tem enough é um trabalho que tem. Nós mesesrativos técnicos do silênciamento. Então, a gente tem que ter que contribuir, mas o que é que tem? Comparar com o produto xíri. O produto interno bruto não dá açúcar e não dá mais economista, mas usa o açúcar nação xíria e a recusão no desempenho da economia xíria. E a termos simples, o produto interno bruto não dá mais valor a criação no serviço, não dá mais produção e a nação lara durante a tina nida. Luciana Meral, Adair de Jiménez, Gêmen.